Enfrentaste o Renato muitas vezes, nos últimos anos, como adversário. Como é que era enfrentar o Renato como treinador, os times do Renato? Jogar aqui também em Porto Alegre contra o Grêmio. E como foi esse contato com o técnico Renato Portaluppi? Ele te ligou? Como é que foi essa conversa para a tua chegada aqui no Grêmio? Era sempre difícil enfrentar o Grêmio, enfrentar os times do professor Renato. Ele sempre brinca também que agora veio para o lado dele, agora vou começar a ganhar e espero ganhar mesmo. Então, estamos ganhando, estamos conquistando o nosso resultado. E na minha sfera ali o professor Renato me ligou, já estava conversando com o meu representante com o Grêmio. E ele me ligou ali e prontamente eu falei que vinha sim. Então, foi uma conversa saudável, uma conversa muito boa. Quando o professor, uma ligação de um treinador pedindo para vir para o clube, é muito importante. Me senti muito importante também para tomar a minha decisão, que já tinha tomado na verdade. Mas a ligação dele fortaleceu ainda mais. Então, espero estar ajudando ele, estar ajudando meus companheiros, estar ajudando o Grêmio a sair com resultados positivos das partidas. E tu foi um dos primeiros reforços, né, Reinaldo, anunciados para esta temporada. Chegaram muitos outros, né, depois. Jogadores de qualidade, jogadores do tipo do Luiz Soares, né? É um jogador de qualidade mundial, jogou no Barcelona. Como tem sido essa relação com o Soares no ambiente? Tu também sendo um lateral, tem um pouco mais de responsabilidade no cruzamento com o Luiz Soares na área? Ah, está sendo muito bom, né? Dividir o vestiário com o Soares. Mas também com outros companheiros que já estavam aqui, que vieram também. Então, é muito bom ter um cara, um jogador de nível internacional que ganhou tudo e agora está do nosso lado. Está cruzando, está tocando a bola para ele. Isso aí é muito bom, né? Então, espero estar ajudando ele a fazer os gols, ajudar. E ele, fazendo os gols, vai automaticamente me ajudar e ajudar o Grêmio a sair com resultados positivos. Então, está sendo muito bom, não só com ele, mas com todos os companheiros que já estavam aqui e com os que vieram. Então, está sendo uma relação muito boa, um vestiário muito saudável. E só sobre o Soares mais um pouco. Teve alguma coisa que te chamou a atenção em relação ao Luiz Soares no dia a dia ou no próprio jogo mesmo? Alguma qualidade que te surpreendeu ainda mais desse jogador? Com certeza, tem muitas qualidades, né? Tanto no movimento sem bola, como a opção para nós que vem de trás ali. Sempre tem a opção, sempre ele faz o movimento certo. É um jogador muito inteligente que toca a bola rápido. Então, você tem que estar ligado. Me surpreendeu muito. E ele é um cara que não para de correr nenhum segundo. Então, isso contagia não só quem está ao lado dele, lá atrás também, para a gente estar correndo, se dedicando. E quando chegar lá na frente, buscar ele com qualidade, deixar ele na melhor posição para ele estar finalizando. E o que chama a atenção também é o movimento dele sem bola, porque os outros companheiros ficam em boa condição de fazer os gols. Então, esse movimento sem bola dele é muito importante para a nossa equipe. A orientação especial do Renato para tu ser o lateral, para tu ir um pouco mais à frente nesse esquema que não tem um jogador que ocupa o corredor, ou a orientação é muito parecida em relação ao esquema anterior? Com certeza, o lado fica muito aberto para mim, para o Fábio, para o João Pedro, quando está jogando, para o Diogo também, quando vem jogando. Isso é muito importante para estar dando essa amplitude ali, para quando receber a bola, ou ter o cruzamento, a nossa equipe se juntar o mais rápido possível ali, porque quando essa bola é girada e pega o lateral, o lateral tem que cruzar o mais rápido possível, ou encontrar o melhor passe, ou agrupar ali para a gente estar fazendo tabela e saindo da pressão do adversário. Mas é um esquema que o corredor fica bastante aberto ali para nós, o lateral, estar passando e estar tendo essa oportunidade de estar cruzando e de estar pegando na bola ali no último terço para encontrar o melhor companheiro. E voltando um pouquinho, Reinaldo, agora em relação ao Clássico Grenal, um clássico muito importante, como que foi essa preparação especial e se essa vitória no Clássico deixou o ambiente um pouco mais leve ou até por não se tratar de um clássico tão decisivo, o ambiente não teve tanta diferença em relação à vitória no Clássico? O ambiente já vem sendo bastante leve, porque a nossa equipe, o nosso grupo é um grupo muito fechado, tanto no vestiário como nos jogos também, um cobrando o outro ali, então dentro do vestiário o movimento, um clima muito leve. É importante sempre estar ganhando o Grenal e, graças a Deus, saímos com um resultado positivo nesse primeiro Grenal do ano e o clima, sempre quando ganha um clássico assim, um clássico gigante como é o Grenal, é muito importante até para a moral da equipe, para o nosso dia a dia, então foi muito importante essa grande vitória. E aí